No dia 23 de setembro, o presidente do Equador, Rafael Correia, ordenou a suspensão das atividades da construtora Norberto Ordebrecht no país e tropas equatorianas ocuparam as obras tocadas pela empresa. O presidente equatoriano também ameaçou não pagar um empréstimo de 200 milhões de dólares feito pelo BNBS para a execução das construções, proibiu os funcionários brasileiros da empresa de saírem do Equador e suspender os direitos constitucionais deles. A justificativa para esses atos é a detecção de falhas estruturais em uma hidrelétrica construída pela companhia. É sobre esse assunto que eu vou conversar hoje com o deputado Marcondes Gadelha, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Tudo bom, deputado? Tudo bem, Bruno. Deputado, a primeira pergunta é a seguinte. Não é exagerado, por causa de problemas estruturais na hidrelétrica, o presidente mandar invadir com tropas militares, proibir a volta para o Brasil dos funcionários? É como se a gente compra um carro e o motor do carro funde duas semanas depois, chegasse dentro da concessionária e quebrasse tudo. É evidente o abuso de poder, é evidente o abuso de autoridade nesse caso, o comportamento histriônico do presidente Rafael Correia, a espetaculosidade com que ele se aplicou a essa questão, o viés eminentemente midiático está claro nas atitudes do presidente Rafael Caldeira. Ninguém vai contestar aqui o direito de um chefe de Estado de tomar iniciativas soberanas à luz da sua legislação interna. Mas no momento em que o presidente Rafael Correia ameaça de passar calote no BNDES, e sobretudo quando ele faz o constrangimento à liberdade, ao direito de ir e vir, de cidadãos brasileiros, e os mantém como reféns, como refugiados, como elusiados na embaixada brasileira, Aí então o senhor Rafael Correia foi longe demais e atropelou as mais elementares regras da convivência internacional, além de arranhar ou gravemente vulnerar os princípios que informam os direitos humanos em todos os países do mundo. Às vezes parece que a justificativa dos problemas estruturais da hidrelétrica são só uma fachada para a verdadeira intenção do presidente que ela conseguir apoio popular para que ele conseguisse passar na eleição para as reformas constitucionais que dariam mais poder para ele, para que ele conseguisse mais apoio para essas votações. Isso é porque o presidente Rafael Correia e os equatorianos de modo geral conhecem a Odebrecht. A empresa está lá há 21 anos. É uma empresa que é um emblema da engenharia nacional, ganha concorrências nos Estados Unidos, na Europa, na África, em todos os continentes, em toda parte. E se a empresa não tivesse uma boa imagem no Equador, os equatorianos não teriam consignado a ela essa obra no valor de 800 milhões de dólares e mais outras, como a construção do aeroporto, projetos de irrigação, uma outra hidrelétrica, uma rodovia. Mas vamos dar de graça que a Odebrecht tenha cometido algum erro de cálculo estrutural, que não tenha previsto lá a erupção de um vulcão ou coisa dessa natureza, e que ela tenha retaros a fazer. A Odebrecht assumiu a sua responsabilidade, assinou um acordo com o governo equatoriano de arcar com custos de até 25 milhões de dólares do reparo, de esticar a garantia por mais um ano e a garantia dos reparos por cinco anos. Assinou um acordo colocando em consignação 43 milhões de dólares como garantia ao governo equatoriano, isso sem a anuência dos seus parceiros, a Alstom e a Vatel, que são empresas europeias que faziam parte do consórcio e não assumiram a responsabilidade, como a Odebrecht assumiu. Bom, vamos supor que o governo equatoriano não aceitasse nada disso, o que já é uma coisa meio absurda, porque a Odebrecht não fugiu da sua responsabilidade pelo contrário, chamou a si o problema. Mas vamos admitir que o governo não concorda. Agora, a partir daí, para ameaçar o BNDES, a partir daí, para impedir cidadãos brasileiros de retornar ao convívio dos seus familiares, ao convívio dos seus amigos, e serem mentidos como reféns incontencioso entre o Estado e uma empresa privada, eu acho que essa é uma situação rigorosamente inaceitável. E aí eu tenho a impressão que o governo brasileiro tem que tomar uma atitude e tem que se envolver. Já é o terceiro caso entre os nossos vizinhos, começou com a Bolívia, começou com o Paraguai, e a nossa postura liberal, por sermos o irmão maior, por sermos o irmão mais velho, por termos uma democracia mais estável, por termos uma economia maior, nós assumimos uma posição absolutamente tolerante. Eu compreendo tudo isso. Agora, já é o terceiro caso. Nessa sequência, nós vamos ficar com uma imagem, a imagem de liderança que o Brasil tem no continente, que o Brasil não força nada nesse sentido, é uma coisa natural, então vai ficar seriamente prejudicada. Então, não dá para segurar essa situação, enquanto esses, vamos usar a expressão, reféns, não forem efetivamente liberados. Nesse encontro do presidente Lula com o presidente Rafael Corrêa, eu acho que antes de qualquer peito de mão, antes de qualquer abraço, o presidente tem que ser incisivo, colocando a questão dos reféns sobre a mesa. Pois é, antes desse caso, que é muito grave dos quatro reféns, o caso mais grave recente que a gente teve foi a invasão da Petrobras pelos bolivianos. Naquele episódio, o governo, vamos dizer, botou panos quentes. E agora, como o senhor acha que o governo vai atuar? Você acha que o Itamaraty vai? O senhor acha que o Itamaraty de novo vai botar panos quentes nisso? Ou o senhor acha que dessa vez a gente vai ter que ser mais firme? O Itamaraty vai ser mais firme? É eu ter vindo o Itamaraty agir de uma maneira mais firme? O Itamaraty é uma das melhores escolas de diplomacia do mundo. Agora, nós estamos vivendo um tempo em que os fatos acontecem à velocidade da luz. Então, nós estamos vivendo um caso em que decisões são tomadas pela internet, em que o conhecimento dos fatos é dado pela internet, e o país todo acaba se envolvendo. Então, não é possível mais contemporanear. Como o presidente da Comissão de Relações Exteriores, eu vou convocar uma reunião, tão logo os trabalhos do Congresso sejam abertos, para discutir especificamente o caso do Equador. Não para resolver o problema do Odebrecht, mas para criar, pelo menos, um estilo, ou uma linha de comportamento a ser adotado pelo Brasil, daqui por diante, em situações como essa que poderão se repetir. Nós não podemos deixar que se crie um antecedente, que isso venha a afirmar uma jurisprudência e que o nosso comportamento deva ser meramente contemplativo nesse caso. E deixa como está para ver como é que fica. Essa é uma situação que não dá, porque, inclusive, há pessoas envolvidas. Não são apenas questões materiais. Não é só o confisco dos bens da Odebrecht, não é só a ameaça de calote ao BNDES. Mas, dessa vez, eles abusaram. Foram longe demais do momento em que envolveram os direitos de cidadãos brasileiros. Mas aí é que está. O Itamaraty já está criando essa jurisprudência de evitar atritos em momentos em que uma disputa puramente comercial, como a da Petrobras, no episódio boliviano, e agora da Odebrecht, se transforma num cotenceoso quase militar. com trocas de exércitos envolvidas, agora, nesse caso, a proibição da volta dos brasileiros para o Brasil. O senhor planeja na comissão chamar algum representante do governo ecuatoriano? Você pode fazer isso? A comissão pode fazer isso? Só um parênteses. Com relação à Bolívia, eu até tenho uma atitude um pouco mais precavida, um pouco mais comedida, considerando que aquele país está à beira de uma guerra civil, está na iminência de uma... Isso foi há mais de um ano. Mas já estava. Mas já estava. Essa crise da Bolívia já é bem antiga, é um país dilacerado já há muitos anos. E essa situação só tende a piorar. Não quer dizer que nós aceitemos o comportamento dos bolivianos, mas eu entendo como um atenuante o quadro de caos institucional que se instaurou lá na Bolívia. É um atenuante em relação ao comportamento também abusivo do senhor presidente Evo Morales. Mas com relação ao comportamento da nossa comissão ou as atribuições regimentais, nós não podemos convocar representantes de nação estrangeira. Nós podemos convidar informalmente, e eu vou fazer isso, vou convidar informalmente o embaixador do Equador no Brasil e vou convocar o embaixador do Brasil no Equador e vamos ter uma discussão bem aprofundada sobre essa questão. Tenho certeza que a maioria dos deputados vai querer propor alguma iniciativa, alguma atitude, que eu não chamaria de represália, mas alguma forma de compensação por esses danos à imagem do país e por esse constrangimento ao direito de ir e vir do seu cidadão.